Comendo beterraba é bom, né? Não, pessoal, vou te dar uma dica. Isso aqui é comida de homem. Isso dá pra anemia, pra ferro baixo, pra quem tá com ferro baixo. Essas coisas. É, previne anemia, né? É. Aumenta a imunidade. Previne o envelhecimento precoce. Controla o colesterol. Certo? Eu vou tomar. Certo. E aí, Emanuel? Gostoso, beterraba? Você gosta? Melhor do que doce? Bem melhor, né? Melhor, né? É bom pra melhorar o rendimento durante os treinos. Na luta, no futebol. No jiu-jitsu, no boxe. Não é verdade? No kung fu. No kung fu também, né? E eu não como muito mais doce. Combate até a prisão de ventre, né, Bento e Mané? Ó, o Tobias também quer falar uma coisa. Fala aí, então. O que você quer falar? Oi, gente. Eu... Eu não tomo mais mamá e eu não como mais doce, só como beterraba. Isso aí. Ó, tá bom. Comida de homem. E nem chupo mais... E nem chupo mais dedo. Tá gostoso, né, Mané? Vai ficar forte hoje pra lutar maitai, né? Eu vou lutar. Eu vou lutar.